Falando da primeira parte da pergunta, eu não acho inteligente a pessoa sair dando tiro para todo lado. Aliás, eu acho uma furada, porque são disciplinas diferentes para as áreas. Então, como que você vai estudar tudo e ficar muito bom em tudo para poder ser aprovado? É difícil. Então, assim, concentra pelo menos em uma área. Dentro da área policial, por exemplo, tem diversos concursos. Dentro da área administrativa, dentro da área de empresas públicas, dentro da área dos tribunais, dentro da área... Então, assim, tem diversas áreas e dentro de cada área tem diversos concursos, diversos cargos. E aí, dentre esses concursos, você pode ver os mais semelhantes. Os critérios para você escolher entre um ou outro, seria mais fácil ou aptidão? Qual que seria o critério para o cara escolher? Não, beleza, eu vou seguir isso aqui, essa trilha. Isso é muito pessoal. Tem gente que escolhe pelo salário. A maioria das pessoas fazem isso. Só que, assim, você... Inicialmente, você pode até escolher pelo salário. Mas, em algum momento, para você... Se for algo que você não gosta de fazer, você vai ter que se animar a estudar para outra coisa. Porque, senão, a sua vida vai ser difícil. O trabalho vai ser um lugar que você não vai gostar tanto de ir, que vai ser meio penoso. Então, eu sempre falo, escolha uma área que você minimamente acha que vai gostar. Por exemplo, a área policial, você tem que ter minimamente uma aptidão. Se você for só pelo salário, não vá. Não vá. É cansativo fisicamente, psicologicamente. Demanda muito, sabe? Então, tem o risco. Então, se você não tem esse perfil de trabalho externo, de trabalho investigativo, de ter que lidar com todo tipo de gente e com todo tipo de situação, se você não tem esse perfil, não preste concursos policiais. Tem área administrativa, tem concurso de bancos. A gente tem tanta opção, tanta opção. Então, foque numa área. Porque, daí, entre as áreas, você pode escolher lá, ver quais os concursos que estão para sair. E, aí, você analisa o edital desses concursos, ver quais matérias são semelhantes, se você consegue encaixar no seu ciclo de estudo. Ou estuda as matérias em comum. Aí, quando estiver perto de sair o edital de um desses concursos, você foca nas matérias que faltaram. E mantém as outras só a nível de revisão e bateria de questão. Então, tem toda... O legal, assim, uma coisa que eu quis deixar muito clara lá no guia, a forma como eu escrevi ele, foi como se eu estivesse conversando com um aluno. Legal. Não é uma coisa jogada, assim, de tópico. O guia, cada capítulo dele são 22. E eu escrevi como se fosse um bate-papo, uma conversa, para ficar bem claro o que eu estou explicando lá. E porque, assim, ao mesmo tempo que eu ensino, eu faço de uma forma que eu induzo a pessoa também a pensar, a raciocinar, a entender a rotina dela, as escolhas dela, as aptidões dela, para poder pensar ali o que ela vai fazer, como ela vai estudar, o que ela vai escolher. Porque isso influencia. Como é que ela vai parar para prestar atenção na parte emocional dela e resolver isso. No guia, inclusive, tem até capítulos que explicam a parte da prova discursiva, como que você pode estudar para a prova discursiva. Então, ele é bem completo. E eu faço de uma forma, até lá no início, quando a gente falou do aprenda, estude sozinho, para que a pessoa desenvolva essa habilidade de raciocinar sozinho. Não só sobre as disciplinas e o conteúdo programático, mas sobre as escolhas dela, sobre o planejamento dela, sobre isso. O estude sozinho tem muito isso. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se esforça para pensar, para raciocinar, mais rápido no pensamento a gente fica, mais inteligente a gente fica. A gente começa a entender as coisas muito melhor. E lá no guia, eu fiz ele de uma forma para induzir isso, esse pensar. A pessoa não pode simplesmente entrar... Claro que o salário pode atrair, mas ela não pode simplesmente assim, ah, beleza, isso aqui está pagando 15 mil, então vou nesse aqui. A pessoa tem que entender também a questão de aptidão, se ela vai dar conta, se o edital já é uma parada que ela vem estudando há algum tempo, se pode facilitar também o processo, e não abrir mão de outras oportunidades, que também às vezes não tem o salário que atraia tanto, mas ele consegue ali ter um desempenho melhor, ficar mais bem classificado. Então você tem que realmente parar para pensar. E aí